Oi? Vem sempre por aqui? Você já deve ter visto, se não viu, você pode ver clicando aqui, o vídeo sobre as 5 vantagens de fazer o curso de medicina veterinária. Mas, a gente não quer mostrar, não é só a beleza não. A gente não quer mostrar, não é só o bem bom não. A gente quer mostrar a coisa na realidade, não é não Rafa? É isso aí. É a realidade que interessa. Então você vai ver agora as 5 5 desvantagens de fazer o curso de medicina veterinária. Desvantagem número 1 Matérias densas e extensas. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de estudar nem por um decreto, a medicina veterinária talvez não seja a melhor opção pra você. Tô dizendo isso pra você poupar seu tempo. Porque enquanto médicos veterinários, você vai ter que estudar muito. Existiam dias em que eu passava 12 horas dentro da faculdade. Então a gente tem que ler muito sim. A gente tem que buscar muito conteúdo sim. E as matérias, elas são muito densas. A carga horária é extensa. Mas isso é porque o curso de medicina veterinária quer formar você como um ótimo profissional. E eu acho bem interessante que você fique com o bumbum sentado na cadeira e assista as aulas com disciplina. Porque se você perder o conteúdo, principalmente das matérias básicas, vai te fazer muita falta depois. Desvantagem número 2 Pressão em algumas provas. Exemplo técnica cirúrgica e anatomia. No meu caso a prova de anatomia, ela tinha tempo. Então a gente fazia um circuito no laboratório de anatomia e aí o professor ficava com o cronômetro na mão. E a gente tinha 3 minutos pra responder cada duas questões. O professor ficava contando os 3 minutos no cronômetro dava o tempo, aquele negócio apitava já sabia, tem que trocar. Se respondeu, se não respondeu, meu amigo, você não vai ter condição de pensar naquela questão anterior. Passou pra próxima, é foco agora, o passado passou, então é pra você responder essa questão aqui. E esse momento de tempo, de pressão é muito difícil. Na minha prova de técnica cirúrgica, por exemplo, você lavava as mãos, paramentava, arrumava o instrumental cirúrgico na mesa, começava uma cirurgia. A gente podia estar fazendo a cirurgia toda bonitinha. Meu amigo, quando o professor chegava perto e a mão, parecia que tinha Parkinson ou alguma disfunção neurológica. Desvantagem número 3. Além de ter provas com pressão, a gente também tem muitas provas no curso de medicina veterinária. É difícil a gente ter matérias que a gente faz trabalhos. Muitas das matérias são 100 pontos de prova e quando não é isso, é 90 pontos de prova. Eu tive algumas matérias que não fazem parte específica da medicina veterinária, como sociologia, filosofia, e nessas matérias a gente tinha a oportunidade de fazer um pouco mais de trabalhos. Mas eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito de fazer prova. E se você é uma dessas pessoas, prepare-se psicologicamente e já vá praticando o hábito de fazer prova. Porque quando começam as provas da medicina veterinária, elas não param. Você tem uma prova hoje, amanhã tem também, depois vai ter, aí semana que vem vai ter. Então a gente acaba se embolando. A gente faz muitas provas e geralmente os pontos distribuídos nos semestres são em cima das provas. Desvantagem número 4. Alguns odores e imagens fortes. Exemplo. Técnica cirúrgica. A gente faz algumas cirurgias e para algumas pessoas é uma imagem impactante. Na patologia veterinária, a gente faz aulas com cadáveres. E para algumas pessoas, principalmente aquelas mais apegadas aos animais, pode ser uma imagem até traumatizante. Então prepare-se, porque você vai ter imagens muito impactantes durante o curso. Em relação aos odores, nós temos a patologia clínica, por exemplo. Onde a gente faz exame de urina, exame de fezes. Você já teve a oportunidade de ficar dentro do laboratório enquanto está sendo processado exame de fezes? É, não é que cheiro mais agradável não, né? E algumas aulas eram pouco antes do almoço. Então se a pessoa era um pouco mais sensível, ela... Desvantagem número 5. As aulas com cadáveres. Eu falei um pouquinho sobre os odores, mas essa desvantagem é específica nas aulas com cadáveres. Quando eu comecei a fazer a matéria de patologia veterinária, que é a matéria que a gente faz a necrópsia, né? Quarto período. Eu cheguei antes de todo mundo. Eu queria escolher o cadáver porque era a primeira necrópsia, aquela coisa, né? Mas eu falei, eu vou escolher um cadáver bom. Esse aqui eu vou escolher para fazer uma necrópsia bem feita. E aí, dentre todos os cadáveres, eles tinham 4 ou 5. Eu escolhi o maior, porque o maior é melhor. Era um animal da raça australian. O pelo dele é do tipo Blue Healer. Esse animal aqui, ó. Australian Blue Healer. Eu escolhi esse animal e chegou o meu grupo, que tinha alguns veteranos. A gente tinha combinado de fazer a necrópsia junto. Tinha alguns veteranos. E eles chegaram lá e eu, né, todo orgulhoso, falei, escolhi o maior. Peguei o grande. Você vê que tá até inchado, bicho. Esse aqui tá... Esse tá bonito, tá meio verde. Tá verde. Rapaz, ele deve ter morrido de alguma coisa intoxicada, que tá verde. Então eu escolhi ele, eu. Escolhi sozinho. Eu não sou veterano, não. Eu tô aqui, ó, primeira aula. Eu já escolhi o melhor cadáver. Entendeu? Sozinho. Você tá certo, Daniel. Ele tá verde. Tá verde, tá inchado. Será que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que ele tá em estágio avançado de decomposição. Esse cachorro aqui tá podre, Daniel. Quando você abrir esse cachorro, Daniel, você vai entender o que eu tô falando. Acredita em mim. Você escolheu o pior dentro de todos os cachorros, Daniel. Você pegou o podre. Aí começou a aula. Quando eu fiz a primeira incisão e abri a cavidade abdominal daquele animal, chegou a subir um vapor quente no meu rosto. Foi naquele momento que eu vi que todo mundo se afastando. Fui ficando sozinho. Com a vontade de me afastar também, mas não podia largar o rosto. Porque eu falei o que ia fazer, né? E aí eu tive muitas dúvidas. Que era a minha primeira aula. Daí eu falei, né? Pra professora. Ô professora, tem uma dúvida aqui no cachorro aqui. Que eu não tô sabendo agora qual que é o próximo passo. E eu não sei se eu fiz bem a incisão. E ela responde do outro lado da sala. É isso mesmo. Tá certinho. Tá bom. Isso aí é assim mesmo. Continua assim que tá tudo bom. Isso aí não tem segredo não. Vai por aí mesmo que eu acredito no seu potencial. Então se você quer se aventurar em ser aluno de medicina veterinária, você vai chegar lá no quarto período. Você vai chegar lá na matéria de patologia veterinária. Você vai ter a oportunidade de fazer a necrópsis. Por favor, não escolha o cachorro verde e nem o cachorro inchado. E é isso. Se você gostou desse vídeo, ele foi esclarecedor e te ajudou a entender um pouco mais sobre as desvantagens da medicina veterinária. Curta e compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos que estão pensando em fazer um curso. Valeu!